Hoje, aqui em Gondomar, nós vamos acompanhar todo o processo desta linda e desejada peça, não só pelos portugueses e brasileiros, mas por todo o mundo. Nós vamos acompanhar e digo para você ficar conosco, porque afinal, assim é Portugal na Rota da Filigrana. Estamos entrando aqui na oficina para percebermos todo o processo. O senhor poderia nos dizer, nesse momento, o que está sendo feito? Neste momento, estou fundindo a prata ligada para fazermos a barra do fio para começar o processo da filigrana. Vamos vazá-la quando ela estiver líquida e vamos ver o seguimento e o crescimento da filigrana. Quinto minutos, vamos começar a ver o processo. A prata derrete a uma média de 960 graus, já fica líquida. Prata? Sim. É composta com uma liga de cobre. A prata da filigrana é das pratas mais altas que se trabalha. Em média, trabalha-se com 950 e 970 o toque. Agora vamos acompanhar a segunda etapa do processo. Essa segunda etapa do processo consiste em que, senhor Antônio? Em puxarmos o fio. Vamos laminar, vamos puxá-lo. Portanto, desta grossura, vamos começá-lo, a laminar-lo e pô-lo mais fino, como se vai perceber. Quantos anos de profissão, senhor Antônio? 47 anos. Há seguidores? Sim, sim. Na parte comercial, na parte industrial, na produção, não. Ainda não tenho. Agora, mais este processo. Este é o último processo do fio. Para se fazer a filigrana, este é o último. Portanto, eu estou esticando aqui para que ele me fique já enrolado. Então, como está vendo, no chão, ele já está a ficar... Aí está. Agora, a partir daqui, vamos recusar o fio, porque ele está duro. E vamos dar um bocadinho de calor, vamos recusê-lo. E puxá-lo novamente nas fieiras. O que é que o senhor está passando nesse momento? Agora, eu estou passando cera, para que ele me deslize entre o aço, na fieira em que ele vai passar, para que fique macio. Isto é unicamente cera. Cera virgem. Chega o objetivo que o senhor precisa. Sim, sim. E vai chegar. Se Deus quiser, vai chegar. Senhor Antônio, mais um passo. Sim, mais um passo. Estamos a fazer-lhe a ponta, a afiar, para que depois possamos meter nos rubis e nas fieiras, para dar o passo seguinte, que é pôr o fio na medida do 60, neste caso, que é a medida das paredes que vamos trabalhar. Agora, está na medida que eu preciso para bater para paredes, que é isso que vamos fazer agora. E agora, senhor Antônio? Agora estou batendo o fio para paredes. Para depois começarmos a fazer a armação da peça que chamámos nós, o esqueleto. O fio estava adonde, como viram, e agora eles vão ficar chatos, batidos, como é uma parede, para depois se aperceberem como é que a gente o vai moldar. Ele está na espessura, como vim, em que a gente vai trabalhá-lo. Agora vamos dar fogo. E já começa a dar um brilho. Já começa a dar um brilho. Mas vai desaparecer este brilho. Mais um processo. Agora seria o molde. O molde. Agora vamos tirar a medida à peça que vamos fazer. Neste caso, vamos tirar um coração. Ele vai tirar a medida. O meu primo. Seria um coração de Viana? Não, o coração é de Gondomara. E de Gondomara? O coração é de Gondomara. Sempre foi de Gondomara. Só que o Gondomara sempre fez corações para Viana. Daqui é que saem os corações, sim. Objeto de desejo de todas as mulheres, quase. De todas as mulheres. Um coração. E o interessante é que nós temos visto, até em campanhas promocionais, as jovens, as mulheres modernas passarem a usar mesmo no dia a dia. Eu falei grana, sim, sim. E de cada vez mais a filigrana está em moda. E esta filigrana, que é a manual, é aqui que a gente vai ver a diferença de passados já há uns segundos, onde existe a diferença da filigrana manual e a outra que eu lhe posso chamar a injetada. Ah, então é muito importante o senhor salientar isso. Sim. Este é um produto artesanal, manual, fabricado conforme os séculos passados. Hoje em dia, há máquinas para fazer esse processo. O que as peças são todas iguais. Aonde é que a gente vê que estas peças não são iguais? Foram trabalhadas manualmente. Porque se olhar, a forma, a forma da peça exterior é a mesma, como vê-lo, muito bem. Mas se olharmos... Tem diferenças. Tem diferenças. Positivo. Quer dizer... Que foram feitas manualmente. O senhor José Ribeiro, o artesão, vai colocando, da sua maneira, os caracóis. E o certificado, como o consumidor pode encontrar mais lojas na hora de comprar e saber se é um artesanal, um de origem mesmo, ou fabricado... Essa é uma das perguntas interessantes que me fecha. Neste momento, a Câmara está a resolver esse dito problema. Está a fazer a certificação da filigrana. E ela tem que ser 100% pura. Então, tem que ser manual do princípio ao fim, vai às máquinas, vem para as bancas, vai para a enchedeira. Todo o processo tem que ser manual. Não pode haver... Faz esta peça na máquina e depois a enchedeira e enche. Não, não. Aí sim. Aí quando tivermos a certificação, poderemos, se calhar, pôr mais uns cêntimos na peça. Nunca vamos pensar porque nós não queremos ganhar uns cêntimos. Agora, a certificação é mais importante do que tudo. Com certeza. Porque eu não estou cá, nem eu, nem os outros industriais da Universaria, para enganar o cliente. Nós queremos que o estrangeiro que visite Portugal, que compre uma peça de filigrana e que saiba que ela foi feita manualmente. Por isso, vai levar um selo de garantia. A dizer, esta peça foi produzida manualmente. Isso é muito interessante. Já em breve. Já em breve. A Câmara está a tratar desse assunto, sim, senhor. Esse processo é torcer a filigrama, não é? Esse processo é torcer a filigrama. Está pronta, está torcida. Tínhamos dois fios, passámos a um. Agora, vamos espalmá-la. O senhor está fazendo ela ficar mais fina ainda? Mais fina e batida, para que a dona Alice consiga trabalhá-la. E então vamos ver, vai outra vez ao fogo, para ficar a moldezinha. E vamos ver a filigrama já prontinha a encher. Pronto, aqui temos a filigrama. Já está cozidinha, branquecida, branquinha, batida. Este lado é chato. Se puser aqui a mão, vai sentir uma serrilha. É mesmo? Tem mesmo uma serrilha. Esta é que é a beleza da peça. Já há muitos anos que a senhora trabalha nessa arte? Sim, já desde os nove anos de idade. Caramba, que bacana. Há seguidores? Como? Há gente que... jovens? Não. Jovens, não há assim... Poucos jovens, não é? Há mais antigas. As antigas, não é? Quanto tempo a senhora demora para fazer essa peça? Ora bem, uma hora mais ou menos. Esta, mas as grandes demoram mais, não é? Estas pequenas já levam menos. Se pinhamos estas, não é? Meia hora aí até esta, se pinhamos. Depende das peças, não é? Ela está a meter sob pressão o fio. E agora vamos reparar como é que ele está sob pressão. Eu vou chegar aqui, e vou carregar aqui, e por isso nós esmagámos o fio, para que ele ficasse em parede e assim se pudesse encher. Que massa! Como vê, aquele bocadinho tinha tudo isto lá dentro. Senhor António, e agora? Agora vamos soldar o cheio. Porque é filigrana, ela encheu, e nós chamámos-lo cheio neste momento. Então, a peça está úmida, a solda de prata está seca, e então vamos polarizá-la, assim. E agora vamos soldá-la, ok? Pronto, temos a parte de trás da peça, e a parte da frente, onde tem as paredes. Agora vamos então embutir a peça. O embutila é, batemos-no pelas costas da peça, pode ser com um embutidor de ferro, mas este molde tem que ser em madeira, para que não destrua a peça. E assim temos a forma do coração embutido. Perfeito. Agora vamos partir para os finalmentes. E vamos branquecer a peça. Vamos branquecê-la, vamos montê-la no banho, e ela, 5 minutos, e vai ficar branca. Da esfera de gás, com a prata, vai-lhe dar o verilho. E aqui temos um coração de Gondomar. Lindo. Que lindo showroom que só tem aqui, Sr. Antônio. É um simples showroom, uma coisa foi-se fazendo, criando, a pedido da Câmara, a pedido da Rota da Fleirana, para que o turista se sinta à vontade e que veja a beleza do artigo que a gente aqui tem, como algumas peças de museu feitas por esta empresa. O senhor exporta? De momento não, Sr. A Fleirana não estou exportando, estou fabricando só para o peixe. E agora, a peça que nós acompanhamos todo o processo, lindíssima. Sim, esta é a peça pura Fleirana, que é uma peça que, como acabámos de ver, foi toda manual. É o coração de Gondomar? O coração de Gondomar. Sempre se fez coração em Gondomar, e eu, desde criança, me lembro de fazer corações. Aqui, na Rota da Fleirana, porque, afinal, assim é Portugal. A Rota da Fleirana, porque, afinal, assim é Portugal. A Rota da Fleirana, porque, afinal, assim é Portugal. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti